Eu estava ali, só vimos o pessoal correndo pra lá, o segurança tirou ele, mas, infelizmente, não... Ele estava banhando na piscina aqui, né? Que local é esse? Aqui na piscina. É, que equilíbrio é esse? Um dos rodoviários. Aqui, que bairro é esse? Aqui é o... Usina Santana. Usina Santana, né? É. E como é o nome dele? É o... Rafael. Rafael, né? Rafael, 16 anos. Ele estava aqui com a família? Estava com os familiares dele aqui. A piscina tem quantos metros de profundidade? É 2,30 metros. Profundidade, né? Aqui. Lá é 1 metro. 1 metro. Aqui é 2,30 metros, lá é 1 metro. Quando tu viu, tu correu pra cá. Eu corri, mas... Aí tinha o rapaz que tinha correndo. Sim, mas aí já tinha tirado ele quando tu correu. Não, mas ele já estava já de baixo. Ela já estava morta, na verdade. Tu viu? A doutora falou mais esse negócio de reanimar aí. Porque ele sabe que reanimou. Ele morreu. Ele morreu dentro d'água. Nossa. A médica do seu amor disse que um tiralho já estava sem vida. Aí ele morreu. A médica do seu amor disse que um tiralho já estava sem vida.